Pessoal, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui, esse é um vídeo muito pessoal que eu tô fazendo em respeito, eu quero dizer a verdade pra vocês o que que tá acontecendo Bom, hoje, eu nem sei que dia que é hoje na verdade, é tanta coisa na cabeça, tantos vídeos Enfim, hoje eu recebi mais um e-mail de uma bet, exatamente, esse foi mais um e-mail E eu pensando, conversando com amigos sobre esse assunto, o que que é bet, professor? O que que é bet, Renato? Bet são aqueles sites de aposta Sabe quando você assiste a algum programa esportivo, todo mundo tem praticamente patrocínio de bet Tem várias bets, né? Que são esses sites de aposta Então, por exemplo, ah, o Palmeiras vai ganhar de não sei quem Ah, o Flamengo vai ganhar de não sei quem Todo mundo é patrocinado por bet, desse do meio esportivo E pessoal, é o seguinte Eu decidi que eu não vou fazer isso Pra você ter uma noção, não é ilegal Foi regularizado esse negócio de bet no Brasil Então, eu não estaria fazendo algo ilegal divulgando uma bet aqui Mas, eu decidi que eu não vou aceitar Não vou aceitar fazer propaganda de bet pra vocês Mas, eu quero a sua opinião Se, eu estou falando que eu não vou, tá? Mas, se caso, eu falasse assim Olha, ó, você que quer aposta esportiva Quer fazer uma aposta no seu time Em algum campeonato, tal Olha, esse aqui é a bet Esse são, põe dinheiro lá, tal, tal, tal O que que você acharia, você? Pode comentar a verdade aí Porque esse é um vídeo que eu estou fazendo entre eu e vocês, né? Afinal, sem vocês, eu não sou nada O que que vocês achariam De eu começar a fazer propaganda? Se eu começasse a fazer propaganda, no caso Eu não vou fazer Então, eu recebi um e-mail hoje Eu nem respondi o e-mail, na verdade Pessoal, eu vou falar uma coisa Veio umas quatro ou cinco bets Teve algumas que eu nunca ouvi falar Mas, teve outras mais famosas Aí que eu não vou citar, tá? E eu falei assim Ah, eu não vou entrar nisso, não Por dinheiro Porque não é o propósito do canal Se alguém quiser divulgar Que, por exemplo, eu já divulguei As camisetas da Insider Inclusive, esse não é um vídeo patrocinado Mas, já divulguei camisetas da Insider Já divulguei O MyHeritage O teste de DNA Se alguma editora, por exemplo Quiser divulgar Eu vou fazer Com certeza, né? Dependendo da proposta Tem que ser bom pra todo mundo, né? Mas, esse negócio de bet Eu falei assim Bet, bet, bet Eu nem faço aposta esportiva Pessoal, nada contra Eu sei que tem Esse é um mercado Milionário brasileiro Isso movimenta milhões de reais E muita gente Tem aí Até ganhos Enfim Eu não faço aposta Eu não tenho absolutamente Nada contra Que alguém faça apostas Não tenho nada contra Quem divulga Esses sites de bet Mas, eu Decidi Que eu não vou fazer Não é o propósito Sabe quando não casa? Olha, eu vou até Abrir outra coisa Aqui pra vocês Vem uma empresa De produto capilar Querer fazer É... Querer fazer Propaganda comigo Mas, pessoal Eu sou careca Eu sou careca Calvo mesmo Como que eu vou fazer Como que eu vou fazer Propaganda De um produto Que Assim Eu poderia até fazer Não funcionou pra mim Mas, pode funcionar Pra você Enfim Da Insider Foi ok Do DNA Foi ok Então, eu procuro Selecionar Não Não, não Não, não Tô falando que eu sou Aquela pessoa Nossa Todo mundo quer Anunciar no seu canal Não, não Não é isso Veio poucas propostas Mas, o que me chamou A atenção hoje Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo É essa questão Desses Dessas bets Que veio mais uma Hoje E eu acabei Nem respondendo Então, eu acho Que a A não Resposta Já é uma Resposta Mas, eu tô Curioso Você Se me visse Aqui no canal Falando assim Olha Esse vídeo É patrocinado Pela tal Bet É pra você Fazer suas Apostas esportivas O que que você Acharia? Você Consideraria Que isso Faz parte Do meu trabalho De anunciar Ou Porque esse negócio De aposta É muito complicado Né Muita gente Pede muito Dinheiro nisso Não É um investimento Olha Olha só Imagina só Se alguma empresa De investimentos Eu faria com maior prazer Porque eu invisto Eu invisto Pouquinho do meu dinheiro Que eu tenho Guardadinho ali Em algumas Renda fixa Né Por exemplo Então Se viesse Alguma corretora Tal Aí Aí eu não pensaria Duas vezes Em anunciar aqui Pra vocês Que eu acho Um produto bacana Mas Se caso Eu aceitasse Essa questão Coloca aqui embaixo Eu tô curioso Pra saber Tá Já estou dizendo Nesse vídeo Mas esse não é Esse não é Um daqueles vídeos Pra falar assim Ah deixa eu ver O que o pessoal Pensa Pra talvez Eu fazer Não Eu já decidi Que eu não Vou fazer Esse tipo de propaganda Aqui no canal Porque não é o foco Eu Como eu não Como eu não Aposto Se eu apostasse Vá lá Eu tenho amigos Que apostam Tenho amigos Que Que fazem isso Mas Nada contra Pessoal Mais uma vez Internet A gente tem que falar Um milhão de vezes Nada contra Quem faz isso Nada contra Quem aposta Sendo o dinheiro Ganho Honesto Sendo aquilo Que É um jogo Enfim Nada contra Mas eu fiquei Pensativo E eu falei assim Ah deixa eu fazer Esse vídeo Pra Até conversar Com vocês Acerca disso Então não é um vídeo De notícia Não é um vídeo De nada É um vídeo Particular Por isso que eu estou Gravando aqui De uma forma Mais informal Peguei o celular Aqui Já saí gravando Pra falar sobre isso Que eu Achei interessante Porque Estão De alguma forma Me descobrindo Afinal Eu tenho Dois milhões De views Por mês Duas milhas Dois milhões De views Por mês Graças a Deus O último mês De março O mês De fevereiro Então É um bom alcance Eu não sou nada Aqui Só sou Uma pessoa Que pegou o celular Tenho uma história Com Israel Com Hebraico Enfim Gosto de geopolítica E se vocês estão assistindo Eu acho que É legal Compartilhar isso Com vocês Tá bom Já já Minha barba Cresce de novo Aí vocês vão parar De me chamar De Leôncio Do Pica-Pau E outros nomes Mais Então é isso Pessoal Deixe aqui o seu like Deixe o seu comentário Principalmente Porque é muito importante Eu vou ler Todos os comentários Desse vídeo Tá bom Fique na paz Shalom Shalom Lehi Traot Que significa paz E até breve Tchau 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 Tchau